Olha, um lava-jato no Guaradois tem tirado o sono dos moradores, viu? Segundo a vizinhança, a própria administração do comércio ali, né, não tem autorização pra funcionar. Vizinhança tá preocupada com isso e também com todo o barulho. Olha só. Esse era a ousadia de instalar um compressor de ar debaixo da minha janela. Eu não tenho nenhum respeito e não tô nem aí se tá me incomodando. O lava-jato fica nesse beco aqui, é esse todo amarelo entre essas casas e comércios aqui na QE26, no Guaradois. De acordo com os moradores, o problema, a barulheira aqui, o incômodo, já dura mais de três anos. O barulho dele começa às sete da manhã, às sete da noite. Não tem, é de sábado a sábado, feriado, pra ele, é todo dia que eles estão aí. Era um dia falando pra mim, se eu tô incomodado, que se mude. Tem morador que já não consegue ficar mais em casa por conta do barulho, do incômodo. Inclusive, alguns moradores também estão sentindo na pele o que esse lava-jato tem prejudicado. Com esse tormento, eu não consigo dormir, eu não consigo assistir uma televisão. Tô cheia de alergia devido aos produtos, com bronquite asmática, sinusite. A janela tem que ficar fechada o dia inteiro. Eu tenho tantos psicológicos, porque eu tô numa situação que eu saio de casa para aliviar um pouco esse barulho. Em nota, a administração do Guará informou que servidores vieram até aqui e constataram que o lava-jato é irregular. Eles também informaram o DF Legal e estão aguardando as providências. Se você não saiba, um barulho quando é poucos minutos, você suporta. Mas um barulho quando é 12 horas por dia, sem intervalo, você fica louco. Eu conto dia, mês, esperando esse lava-jato ser a autoridade de tomar providência. Nós aqui estamos cansados. Queremos que o DF Legal tome uma providência. Que ele venha e retire essas pessoas. Em nota, o DF Legal disse que o lava-jato já foi multado em quase 4 mil reais. E que como o dono não saiu do local, a pasta já fez uma pré-vistoria e vai agendar a remoção do comércio ilegal. Vamos seguir acompanhando, viu?